Visto a luz Quando entrou na habitação O espaço se curvou Vimos luzes E o metrônomo de Deus Usou o tempo em sua extensão Usou o tempo em sua extensão Usou o tempo em sua extensão Nos sentamos na cama Nos moríamos de casar Tan liviano Su vestido me encendió Hasta quisiera usá-lo eu Um mar de fogos Entre nubes de vapor E ainda não Oeste sua versão 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 Visto a luz E assim Desafio a gravidade E depois desapareceu Eu alucino Eu alucino E o farei mil vezes mais Um mar de fogo Um mar de fogo Meu Jegoria Se inscreva. 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 Se inscreva.